Aí galera, o negócio é o seguinte, o Rafa trouxe os convidados de outra cidade E a gente vai mostrar a eles nosso carinho, porque eu acho que eles tão precisando Aí DJ, saudando geral pro jovem casal Batendo palminha, 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 palminha É palmanazinha, batendo palminha, 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 palminha Mas tem o panema, meu amor É palmanazinha, batendo palminha, palminha, palminha Eu quero festa, eu quero sampa 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 Eu quero sampa Pega caranhão, caranhão, pega mina de montão Vem no som do batidão Vai ter sempre a pele Eu quero festa, eu quero festa, eu quero feste, 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 eu quero fest